O Arraiá do CAIGE, o Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia, movimentou a turma da melhor idade num arrastapé cheio de alegria e com comidas típicas das festas juninas. Tudo preparado com bandeirolas, música junina e mesa posta com muitas delícias típicas. Bolos, coxinha, kibe, docinhos e muitas cores na decoração. Este é o Arraiá da Galera do CAIGE, Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia, projeto que atende 160 idosos. O CAIGE é um programa de extensão da Univale que já tem 7 anos de percurso, onde a gente tem como proposta principal promover a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar da população idosa, com 60 anos ou mais. E dentro dessa proposta a gente tem 10 cursos de graduação, oferecendo atividades que são semanais, indo desde atendimentos individuais, em grupo, atendimentos de fisioterapia, enfermagem, oficinas de memória, dentre outras tantas atividades que temos aqui. O projeto oferece atendimentos gratuitos há 7 anos. A sexta edição do Arraiá marcou o encerramento das atividades deste primeiro semestre. E para esse momento a turma preparou uma programação recheada. E sempre aqui no CAIGE a gente prepara tudo com muito carinho, pensando nos idosos, no acolhimento e em promover uma coisa que a gente prioriza muito dentro do programa, que é a convivência, a socialização entre os idosos. Então hoje vão ser brincadeiras juninas, pescaria, boca do palhaço, vai ter dança, quadrilha e muita comida gostosa. Em meio a uma imensidão de sorrisos está o de Dona Catarina. A aposentada conta que há dois anos participa do projeto e que graças aos atendimentos conseguiu superar a luta contra a ansiedade. Eu tenho que agradecer muito primeiramente a Deus. Ele está com um problema sério de saúde, de tomar um remédio antidepressivo, uma ansiedade e sempre com a minha pressão alta, entendeu? É aquela pessoa assim, sempre triste, sabe? Às vezes eu levantava e não estava nem de pintar um cabelo, sabe? Eu estava vendo uma pessoa assim, infelizmente. Eu tinha medo de sair na rua, sabe? Medo tipo assim, se eu sair vai acontecer alguma coisa, eu vou cair. Aquela coisa assim, muito chata, sabe? Muito triste, dolorosa na minha cabeça. Mas aí depois que a minha vizinha me chamou, que eu vim, eu cheguei aqui, já fui recebendo aquele abraço, sabe? Das pessoas, da Jeane, do Dante, das pessoas em geral. Fui muito bem acolhida, muito bem recebida na parte de enfermagem, né? Todo carinho, toda atenção e todo cuidado que tiveram comigo. Para o Arraiá, a Catarina resolveu trazer a família. Olha a neta e o Arthur, bisneto. A família é só sorrisos e se divertiu no Arraiá. Estou muito feliz, inclusive eu falei assim, Josiane, vamos lá, vamos levar, porque o Arthur precisa de ficar mais junto com as pessoas, né? Ele está aqui agora e ele é comunicativo, muito carinhoso, né? Então eu fiquei muito feliz de trazer eles para cá também, junto com as pessoas. Por falar em alegria, essa mocinha aí com as flores no cabelo é a dona Lourdes. Ela se produziu toda para o Arraiá e vejam só, até cantar no coral ela cantou. Nossa, eu fiquei aflita, doida que chegasse logo a hora, porque já é a segunda vez que eu participo e cada vez melhor do que a outra. Já é a segunda vez que eu canto do coral e gosto de cantar, tenho os ensaios e o Arraiá está mais bonito ainda, lindo, maravilhoso. O Arraiá do Caj contou ainda com o Sanfoneiro ao Vivo e o tradicional Bingo, que agitou a terceira idade e distribuiu vários prêmios. E é claro, não podia faltar a tradicional dança de quadrilha.